Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Quem sabe dizer o dia de hoje? Hoje é quarta-feira, 15 de julho. Nós vamos ter aula, a aula de hoje vai ser a aula do dia 15 e do dia 16, a aula de quarta e quinta-feira, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu vou contar uma história bem legal para vocês, é sobre o amor de família. Como que é o amor da sua família? Conta aí para a professora. Essa história é de Ziral Pichinho, que fala sobre um grande amor de família. Olá, hoje vou apresentar-vos a minha família. Olha só, que lindo! Nós temos que praticar muito a leitura, isso é muito bom. Este aqui sou eu, filho, e esta aqui de óculos, este aqui de óculos é o meu pai. E esta com a rosa no cabelo, a minha mãe. Olha que lindo! O filho, o pai e a mãe. Este é o pai, o meu pai. Ele é meu avô. E esta é a mãe da minha mãe. Ela é a minha avó. O pai do meu pai é meu avô. E a mãe da minha mãe é a minha avó. Este é o pai, o meu pai, o meu papai. Ele é meu bisavô. E esta é a mãe da minha mãe. É a mãe, da mãe, da minha mãe. Ela é a minha avó. A mãe da minha mãe. É o quê? A minha avó. Esta é a irmã do meu pai. Ela é minha tia. Este é o filho da irmã da minha mãe. É meu tio. Então, a mãe, a irmã do meu pai, que é minha tia. E o irmão da minha mãe, também é meu tio. Que família linda. Este é o filho da irmã da minha mãe. Ele é meu primo. Quem é que tem primo aí? Fala para a professora. Ele me deu um soco no olho. Não pode fazer isso com o priminho. Tem que fazer, sabe o quê? Dar carinho, dar amor, brincar com o priminho. Mas, eu adoro a minha tia. A mãe dele, ela sabe muita coisa. Foi ela que me ensinou que o amor, o que é amor. Foi a minha tia que me ensinou que o amor, que é legal, né? O amor é lindo, né? Você ama a sua família? Ela me ensinou que o que é? Ela me ensinou em inglês a palavra amor, em inglês. Louve, que legal! Em francês, tem a palavra amor em francês. Que amor, em alemão, são várias palavras. A palavra amor existe em todas as nações. Que italiano, amor é amore. Em espanhol, amor é amor mesmo. Então, olha só. Todas as línguas, existe a palavra amor. Em japonês, em qualquer país, em qualquer nação, existe a palavra amor. E existe o amor entre as famílias. Nós precisamos nos dedicar à nossa família com muito carinho e amor. E ela me ensinou, amor até em árvore. O meu primo é uma peste, mas eu gosto dele. O amor é lindo entre as famílias. Então, nós temos que amar cada um. Temos que amar o nosso próximo. A minha tia é um amor e ensinou-me que esta é a palavra mais bonita que existe. Ela também me ensinou que, apesar de se dizer e escrever de formas diferentes, o amor é igual em todo mundo. Em todo mundo, o amor é muito amor. Ele é igual em os corações de cada um de nós. Agora, nós vamos ouvir uma música sobre a família. O que fala da família. Vamos lá? Família feliz é a que tem Jesus no coração. Eu tenho uma família feliz. Minha família me faz tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Minha família me faz tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Minha mãesinha me faz tanto bem. Acorda cedinho e faz meu café. Me leva pra escola, me ensina a viver. Te amo, mãesinha, és meu bem querer. Minha família me faz tão feliz. Minha família me faz tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Meu pai é um amigo que cuida de mim. Trabalha, se esforça pra mim sustentar no café, no almoço e jantar. Eu pensei que ele é o pai, que sempre sonhei. Minha família me faz tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Um agraciado com outro alguém. É meu irmãozinho que meu Deus me deu. Tenho comunhão aonde eu for. A nossa família é um projeto de Deus. Minha família me faz tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Alegre estou, cantando vou, porque sou tão feliz. Sou muito soltudo com minha família. Nas horas difíceis comigo estão. Seja na escola, em casa ou na rua. Te amo família, no meu coração. Que legal, né? Vocês gostaram da música? O amor de Deus. A família é um projeto de Deus. E Deus fica muito feliz quando tem união entre a família. Tem união, tem amor. Porque Deus ama cada um de uma maneira especial. Nós somos muito importantes para Deus. Nós vamos ouvir uma outra música que fala sobre todas as nações. Vamos ouvir uma outra música que fala sobre todas as nações. É porque você é aqui comigo, e pertinho sentindo esta emoção. Bate alegre o meu coraçãozinho, nas batidas do seu coração. Imagine o mundo inteiro, ouvindo esta nossa canção. E dizendo, eu te amo, no idioma de cada nação. I love you, diz o inglês. E chiquis, falo alemão. Jetan, jetan. Diz o francês, rastadeiro. Se fala no Japão. Viva, 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 viva Que legal, vocês gostaram da música? Gostaram da história? Eu quero ver vocês Recontando essa história Através de desenhos Você pega o caderno de vocês aí Tem atividade lá que fala assim Faça o desenho Da história Um amor de família Você vai recontar a história Através de desenhos Nessa folha Tá bom? E na próxima atividade Fala que você vai contar a história Da sua família Fala assim, ó Você faz Fez a ilustração da história Agora faça o desenho Da sua família Agora é a sua vez De contar a história Da sua família Você vai fazer o desenho Da sua família Do seu desenho Se você tiver irmão Do seu irmão Da sua irmã Do papai Da mamãe Do vovô Da vovó Do tio Da tia Do primo Da bisa Do bisa De toda a sua família Você vai tirar foto Você vai tirar foto E vai mandar Para a professora Faz um vídeo aí Contando a história Da sua família A professora vai amar Receber E conhecer A sua história Agora nós vamos estudar A letrinha S S de que? De sapo S de sábio S de silvio Nós temos um coleguinha Começa com a letra S Silvio Então vamos lá Aqui nós temos a atividade Que fala assim Cubra os pontilhados Da letra S E depois faça um lindo colorido Nos desenhos Olha só Qual é o primeiro desenho aqui? É um sofá Que começa com a letra S Você vai cobrir todos os pontilhados Com o seu lápis Da letrinha S Nós vamos treinar a letrinha S O segundo desenho aí É um sino Também começa com a letra S O próximo desenho É um solvente Também começa com a letra S E o último desenho é o que? O sapo Também começa com a letra S Eu quero que vocês caprichem nessa atividade Tá bom? Um beijo E até a próxima aula Tchau